Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viari mais uma vez com Fábio Catani, estamos começando mais um episódio do Batcast, sempre um oferecimento de Great Job Comunicação que vocês encontram no Instagram ou por greatjob.com.br. Sem mais delongas, Fábio Catani, faça as honras da casa. Bom galera, estamos aqui com um dos maiores fenômenos da literatura brasileira e o maior da literatura gaúcha recente. José Faleiro, que ele mesmo me colocou aqui, que é um autor marginal, com todo carinho, mas é um autor que, a partir desses personagens à margem da sociedade, ele constitui uma capacidade, constituiu e assim a tua obra, ela é, e aí o Vila Sapo é muito bom, é envolvente, não dá para parar, mas o Supridores é um fenômeno, velho. O Supridores é um fenômeno, porque ele é, me parece um pouco a odisseia de cada um daqueles personagens que tanto marcam o cotidiano desses seres invisíveis, de todas as periferias, de toda a humanidade, né? Tem uma passagem desse livro que, para mim, foi a mais emocionante, Faleiro, que eu quero começar só lendo ela para a galera que ainda não te leu, ter noção da tua dimensão. Um ser que absolutamente invisível viera ao mundo, absolutamente invisível o habitara e absolutamente invisível desaparecia dele. Um ser produzido e destruído na lama da indiferença plena. Era como se nunca tivesse existido. Um ser cuja vida e morte confundiam-se nos matizes do descaso total. Que estava descrevendo a morte da mãe do Sheik, né? Já dando um spoilerzinho. Cara, em que momento, assim, na tua vida, a invisibilidade que eu percebi também em entrevistas tuas, tu colocaste uma parte, assim também me tocou muito, mas eu entendia que tu trabalhava com os pedreiros e riam de ti. Eu entendia, não ficava com raiva deles. Escritor não é lugar destinado para a gente mesmo. Nós somos historicamente lixeiros, faxineiros, pedreiros, não escritores. Nem eu me considerava escritor. Cara, eu acho que só essas duas passagens que eu acabei de trazer já mostram a dimensão de José Faleiro. Traz um pouquinho da tua trajetória, traz um pouquinho da tua história, que é algo espetacular. Por favor. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora aí o pessoal vai estar ouvindo a gente. Prazer aí estar conversando com vocês. Cara, tu sabe que eu até posso falar um pouco de como é que as coisas aconteceram pra mim, mas tem um troço que eu gosto de falar, assim, que... Porque é muito sincero, assim, quando eu digo o seguinte. Sabe que eu acho que... Porra, velho, a história de todo mundo é fantástica, né, velho? Eu acho que o nosso problema não é que algumas pessoas têm uma história e outras não, né? Eu acho que o grande problema na nossa sociedade é que algumas histórias são invisibilizadas, né? Tu começou falando de invisibilização. Eu acho que é justamente disso que se trata, né, velho? Pô, conheci gente pra caralho, assim, com histórias de vidas extraordinárias, assim, sabe? E que acabam sendo histórias varridas pra debaixo do tapete, né? Acho que esse é o maior problema que a gente tem no Brasil. Velho, seguinte, eu sou um cara que comecei a me interessar por literatura cedo, mas eu não sabia que era literatura ainda, né? Eu me interessava por quadrinhos, né, mangás. E é louco isso porque, tipo, às vezes as pessoas me perguntam assim, às vezes eu dou uma entrevista ou outro, tô conversando com alguém, as pessoas perguntam como é que foi eu me tornar leitor e depois a minha formação como escritor e tal, né? E tu sabe que, de um certo ponto de vista, eu até entendo que isso faça sentido, porque eu só fui escrever livros depois de ler. Primeiro eu tive que me tornar leitor, de fato, pra depois começar a querer escrever as minhas histórias, né? Mas a minha formação como escritor já tinha começado antes de eu me tornar leitor, entendeu? Tinha os quadrinhos. Eu fazia minhas histórias em quadrinhos, né? E não era um leitor, mas aí esse processo de fazer as minhas histórias em quadrinho me levava a pensar a construção de personagem, né? Construção da subjetividade desses personagens, pensar o arco dramático, né? Pensar uma série de coisas que contribuíram pra minha formação de escritor, ou seja, isso começou antes de eu me tornar leitor, né? E eu acho que a primeira vez que isso surgiu na minha vida, assim, o interesse pelo que eu chamo de fabulação, é... deixa só abrir um parênteses aqui, por que eu chamo de fabulação, né? Porque eu acho que essa é uma coisa que tá presente não só na literatura, no texto em si, no romance, nos contos e tal, mas é uma coisa presente também na música, né? Presente nos próprios quadrinhos, nos filmes, nos jogos de videogame, né? Que é esse interesse pelas narrativas, esse interesse pela construção de um espaço onde existem ali personagens ficcionais que desenvolvem a sua trama, a sua trajetória, e de modo que a gente consiga ilustrar algumas coisas que a gente tem interesse de ilustrar, né? Enfim, então a primeira vez que isso surgiu na minha vida, cara, eu era novo, ainda era guri, tava vendo na extinta TV Manchete, não sei se vocês se lembram da extinta TV Manchete, que foi pioneira, né? Em trazer os animes pro Brasil, então foi o primeiro canal de televisão que passou os desenhos animados japoneses, né? Então tinha Ashurato, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, e eu assistindo assim, eu me lembro, muito novo, cinco anos, seis, por aí, eu me lembro de ter pensado assim, vendo um desenho, não me lembro agora qual episódio, eu olhei e pensei, cara, velho, isso não podia ter acontecido dessa forma, se o desenho fosse meu, não é assim que ia acontecer a história, ia acontecer outro lance, sabe? Então começou criticando, né? Comecei criticando, e aí daí eu pensar que, porra, velho, o único modo de eu me contentar é eu mesmo construir as minhas histórias, né? Aí foi rápido, assim, então muito novo, eu comecei já a fazer as minhas histórias em quadrinhos com isso em mente, né? Com querer contar a história do jeito que eu achasse melhor, assim. Pai, e eu até li, uma professora te botou a correr da escola porque citaste os Racionais MC, né? Não é, pois é, isso eu era, sei lá, eu tava no fundamental ainda, né? Chamava primeiro grau na época, e era uma aula de artes, meu, tá ligado? E a aula de artes era meio que uma mistura, assim, de pintura, com... Às vezes a gente trabalhava poemas, às vezes música, dança, enfim. E nesse dia era a dança que a professora queria trabalhar. E aí ela tava falando de dança lá, fez um discurso sobre dança, não me lembro exatamente o que ela tava falando. Ela falou, aí ela queria dar um exemplo do que eu tava dizendo. E ela falou, alguém canta uma música aí, pra vocês verem. E aí eu levantei a mão, né? E comecei a cantar uma música dos Racionais e tal. Aí ela me expulsou da sala. Não, aqui tu não vai cantar essas coisas de marginal, de maloqueiro e tal. E é foda, porque foi uma violência não só simbólica, não só violência no sentido de deixar claro que ali não era um espaço pra os símbolos, pra os valores, pra minha bagagem cultural, intelectual, enfim. Mas foi até uma violência física. Ela me pegou com força pelo braço, assim, me arrancou da sala mesmo, assim, sabe? Doeu o meu braço, assim. Então foi uma violência física e também simbólica. Eu acho, Faleiro, eu acho interessante, se a gente for pegar a obra de Racionais, pra mim, e aí é difícil de falar de Racionais, porque Racionais é um grupo que, pra mim, dá pra escutar de ponta a ponta todos os discos, mas eu tenho uma predileção por sobreviver no inferno. Eu acho uma obra simplesmente fantástica. E não é à toa, não é à toa que tá na Rolling Stones, como os 30 maiores discos da história do Brasil, e que, na verdade, tá entre os 100 melhores, mas tá na posição de 30, 32, uma coisa mais ou menos assim. Mas é o que me deixa de mensagem, sobrevivendo no inferno, e aí eu quero fazer um gancho com a tua trajetória, é que, interpretando sobrevivendo no inferno, fica muito claro que as periferias, elas são iguais em todos os cantos. A obra do Racionais não se refere ou não serve somente para a periferia de São Paulo. Qualquer, qualquer periférico de qualquer lugar do Brasil pode escutar aquela obra e se sentir representado, porque os símbolos e os signos da periferia, elas são só acrescidas, são acrescidos de características locais, de gírias locais, de formas que estão muito bem direcionadas ao clima local, à forma de passatempo local. Mas a agrura, a dificuldade, a forma como é visto, como é tratado, e até mesmo a inserção da farda ali dentro, ela é igual em todas as periferias. Então, o que eu quero te perguntar é, especificamente sobre isso, esse processo de invisibilidade ou de invisibilização, que é uma característica da periferia quase que de forma intrínseca, como é que isso se transforma em personagem para ti? Tu tem dentro da tua obra pessoas reais que inspiram teus personagens ou eles são absolutamente criações abstratas e subjetivas do teu papel de escritor? Primeiro eu quero começar dizendo que sim, tu tem razão, é muito foda aquele álbum e fica muito, muito visível isso que tu falou, de as periferias serem, compartilharem uma série de coisas, compartilham mais semelhanças do que diferenças. Tu vê que no próprio álbum tem uma música que, inclusive, é uma referência a um álbum do Vogue, que fala periferia é periferia em qualquer lugar, o refrão fica dizendo isso, periferia é periferia, periferia é isso. Cara, e outro pensamento que é brilhante é da minha namorada, da Alva Maria Soares, cara, que deve estar nos ouvindo aí, beijo, amor, te amo, que ela diz o seguinte, cara, a periferia, para além de um espaço geográfico, é um espaço existencial, isso é um conceito do caralho, assim, tá ligado? Porque, tipo, inclusive, quando tu pensa a periferia só do ponto de vista da perspectiva geográfica, muitas vezes não faz sentido, né? Eu posso te dar um exemplo da Planetário aqui em Porto Alegre, que aparece no livro, que geograficamente não tá à margem de nada, ela tá do lado do centro, ela tá ali colada no centro de Porto Alegre, né? E, mas ela é, mas a gente pode ler com periferia e o que que acontece ali, não é uma coisa estranha? Agora, eu falei da minha namorada, até a última vez que ela veio a Porto Alegre visitar, até foi engraçado, foi curioso, porque eu falei pra ela, nós tava passando, assim, nós ia lá no Bom Fim, nós tava indo a pé no Bom Fim. Eu falei, ó, nós podemos passar na Planetário ali, se quiser conhecer ali, que aparece no romance, ela topou, né? E tal. E aí, ela percebeu tudo isso que a gente discute, assim, porque eu discuto muito com ela, a gente elabora, a gente constrói conhecimento junto, e ela percebeu tudo aquilo que a gente já comentava, assim, que é, tu tá caminhando, assim, antes de chegar ali, Santana, aí uma pá de gente branca caminhando pela rua, com os cachorros, passeando, e pá, carrão, não sei o quê, e pum, entramos na Planetário, velho, sumiu os brancos, assim, uma galera preta, assim, pum, sabe? Outros signos, outros símbolos, outro lugar, sabe? A gente não chegou a falar com as pessoas ali, mas a gente sabe que o modo de falar é peculiar daquele espaço, que daí tu começa a pensar, opa, peraí, mas esse fenótipo, né? E essa linguagem, esse modo de se vestir, ou seja, toda essa bagagem que compõe esse lugar, é o mesmo do Pinheiro, lá no extremo leste de Porto Alegre, é o mesmo da Restinga, lá no extremo sul. Então, pensar a periferia como um espaço existencial nesse sentido, que é um espaço onde a gente pode, a gente pode mesmo existir, né? A gente pode existir, né? De acordo com a nossa forma de pensar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, sem sentir a opressão, sabe? Como se tivesse um dedo nos apontando, isso é errado, isso é feio, sabe? Porque ali a gente é mais um, tem uma música de Sacionais que fala sobre isso, acho que se não me engano é no Homem na Estrada, né? Que ele fala isso, né? E a maioria por aqui se parece comigo, é isso aí, entendeu? É disso que se trata, é um espaço onde eu posso existir em paz, porque a maioria ali se parece comigo, entendeu? E aí quando a gente tá em outros espaços, né? Que não são lidos como periferia, a gente sente essa opressão de que tipo, o jeito que tu fala não é adequado, o jeito que tu te vestes não é adequado, a forma que tu pensa não é adequada, as músicas que tu escuta não é adequada, né? Então acho interessantíssimo pensar a periferia dessa perspectiva. E claro, uma das coisas que todas as periferias compartilham é essa coisa, essa questão da invisibilização, né? Só um pouco antes de falar sobre essa coisa da invisibilização, eu queria pensar no seguinte, olha que maluco, os racionais são um fenômeno que ajudam muito a gente a pensar toda essa questão que a gente tá discutindo aqui, sabe? Talvez seja um fenômeno cultural no Brasil que melhor nos ajude a pensar sobre tudo isso que a gente tá conversando aqui. Então eles eram uns caras que sofreram assédio da mídia com a explosão que eles tiveram e nunca fizeram questão de ir nos grandes canais de televisão, nas grandes rádios, não. Então como é que esses caras conseguiam fazer sucesso no país inteiro? Isso não é uma coisa espantosa, os caras são de São Paulo. Cara, tu vai na Restinga, as pessoas sabem de cor, Restinga, periferia de Porto Alegre, as pessoas sabem de cor as músicas dos caras, tá ligado? Tu vai na periferia do Rio de Janeiro, na periferia de uma cidade do Nordeste, onde for, as pessoas estão por dentro da obra, os caras explodiram no país inteiro. Como isso é possível, cara? Como isso é possível? Eu acho que passa justamente por isso, né? Porque geograficamente eles estão em São Paulo, e a gente, por exemplo, a periferia de Porto Alegre tá aqui no sul do Brasil, né? Mas nesse espaço existencial eles vêm do mesmo lugar. E aí essas pequenas diferenças locais que tu citou, né? Acabam não fazendo diferença, assim, porque tipo, a experiência social são idênticas. A experiência social é idêntica lá e cá, né? Aí agora entrando nesse assunto da invisibilização, ô meu, tu sabe que tem um troço curioso, prometo que eu não vou me estender muito aqui, mas tem um troço curioso... O programa é teu, velho, tá sendo espetacular te ouvir, velho. Tem uma coisa... Eu só tô curioso, pra tu não esquecer, eu tô curioso que eu terminei a pergunta perguntando sobre a construção dos personagens, pra gente fechar essa pergunta nessa questão aí. Tá. E aí tu sabe que tem um troço curioso que acontece no Brasil, e frequentemente, sabe que frequentemente, quando eu tô pensando em algumas problemáticas, eu tinha muita vontade de conhecer outras culturas pra tentar fazer um contraste com a cultura brasileira, pra tentar compreender se é só no Brasil que acontece isso ou se é em outros lugares, sabe? Posso dar um exemplo disso. A gente observa no Brasil um abismo entre a linguagem oral que as pessoas falam na rua e a linguagem que aparece nos livros. É outro idioma, sabe? Tu tá falando em português na rua, o livro tá escrito em português, mas não é o mesmo que o português, é outro idioma, né? E esse abismo eu gostaria de saber se existe na França, por exemplo. Mas aí eu precisaria ler em francês as obras, andar pelas ruas da França pra tentar perceber isso, se é só no Brasil, se é, né? Aí uma coisa relacionada ao que a gente tá falando é o seguinte, cara. No Brasil tem esse fenômeno. Tu percebe uma problemática social, sabe? Percebe uma contradição específica do contexto social brasileiro, e quando tu começa a refletir sobre aquilo, e quando tu menos espera, tu esbarra no racismo. Tu esbarra no racismo. Tu percebe, puxa, tá lá o racismo por trás daquilo. Coisas que tu menos espera, tá lá o racismo, tá lá a questão étnico-racial muito mal resolvida nesse país, né? E aí tu vê, será que isso acontece só porque o Brasil é um dos países mais racistas do planeta? Um dos últimos a abolir a escravidão e tudo mais, aquela história que a gente tá cansado de saber? Ou será que isso é uma constante em países da Europa, em outros países da América Latina? Será que é só no Brasil? E aí, por que que eu tô trazendo esse assunto? Porque quando a gente pensa em visibilização da periferia, esse é um tema que a questão étnico-racial tá por trás, porque como é que se constituíram as periferias no Brasil? Justamente quando essa galera preta, com essa abolição que nunca se efetivou, na verdade, uma abolição que nunca se efetivou, na verdade. Então, essa galera vai, é empurrada, né, pra o fundo da cidade, né, e aí tu começa a ter a constituição das periferias brasileiras. Vocês são professores de história, vocês sabem disso melhor do que eu. Aqui em Porto Alegre, a gente tem um grande exemplo disso, de quando removeram as pessoas ali da Ilhota, e aí, e isso dá origem ao bairro Restinga, lá no fim, lá no sul, né, então removeram as pessoas pretas dali, e é isso que dá origem às periferias do Brasil. E acontece que essa galera, maioria preta, é claro que tu vai encontrar gente branca na periferia, mas essa maioria de gente preta vão influenciar os costumes, os hábitos, o modo de falar, a cultura, entendeu? Então, é lá que tu vai encontrar muito samba, muito rap, e o modo de falar peculiar das pessoas dessas regiões, por mais que sejam brancas, porque elas estão ali, mas estão sofrendo essa influência intelectual e cultural dessa imensa maioria preta que constitui essa periferia dos grandes centros urbanos, né. E aí, o que que acontece? Só pra dar um exemplo aqui rapidão, tu sabe que quando, eu tenho até vergonha de falar aqui com professores de história, né, que sabem disso melhor que eu, eu, mas tu sabe que quando trouxeram lá, as pessoas, rapitaram as pessoas de África lá, eles trouxeram elas à força aqui pro Brasil, elas tinham lá os dialetos deles, né, eles tinham lá, né, aí foram trazidos pra cá, foram obrigados a aprender a falar português, mas incorporaram uma série de, 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 como é que eu vou dizer, de particularidades que eles traziam do modo deles falar lá, né. Então, por exemplo, grande parte desses dias, desses dialetos lá, tinha esse troço de tu, de o, 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 a concordância, por exemplo, no plural, ela não ser redundante, né. Então, se uma parte tá no plural, tu não precisa do resto, né, não precisa tá tudo no plural como é redundante no português, por exemplo, nós estamos cansados aqui, nós, plural, estamos plural, cansados, plural, né, não, nós tá cansado, né, nós tá cansado, lá no dialeto deles era isso que eles faziam, então eles aprendem o português aqui, mas incorporam esse modo de falar, e aí esse modo de falar sobre esse preconceito, sofre a invisibilização, isso tá errado, e quando tu para pra pensar, essa invisibilização, no fundo, é étnico-racial, entendeu, no fundo tem, e aí mesmo que uma pessoa que vem da periferia seja branca e fale, e fale dessa forma, né, e aí sofra a invisibilização, o preconceito, apesar de ser branca, ela tá sofrendo uma violência que é, no fundo, étnico-racial, porque ela sofreu a influência desse modo de falar levado pelas pessoas pretas para, para as periferias, certo, e aí é por isso que tu vê o samba criminalizado, vocês sabem melhor que eu, que teve uma época que as pessoas eram presas, estivessem com o cavaquinho na rua, a gente vê o rap sendo criminalizado, ó, é música de bandido, não sei o quê, agora mais moderno, agora mais recente, a gente vê o funk ser criminalizado, eu acho que essa invisibilização toda passa por uma questão étnico-racial, né, e aí, cara, chegando, eu lamento não ter muito o que falar sobre o que tu pediu para eu não esquecer, eu não esqueci, eu sei o que tu quer que eu diga, mas é a coisa que eu tenho menos para falar, menos para falar, porque, velho, na minha cabeça, não sei se é assim o processo criativo de todo mundo, na minha cabeça é uma grande mistura, sabe, quando eu escrevo ficção, tem muito de autobiográfico ali, tem muito do que eu experimentei, tem muito de coisas que eu ouvi falar dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, tem muita coisa que eu ouvi por aí, tem coisa totalmente inventada que eu tirei absolutamente do nada, mas aquilo ali me pareceu verossímil, então eu vou embutir na minha história, e foda-se, né, então tem essa mistura, é muito difícil para mim medir o quanto de autobiográfico tem as minhas coisas, sabe, o quanto de baseado na realidade tem as minhas coisas, sabe, que não existe uma régua para medir um troço desse, não existe um termômetro, né, então sabe como é que eu prefiro pensar essa questão, velho, que tu tá colocando, eu prefiro pensar assim, ó, de maneira binária, como um interruptor de lâmpada, que ou ele tá ligado, ou ele tá desligado, não tem meio termo, é um ou é outro, e o que vai definir isso é a proposta do que eu escrevi, a proposta dos supridores é evidentemente ficcional, pronto, então é um livro ficcional, ponto, aquilo ali não é a minha história, aquilo ali não é a história do meu vizinho, não é a história do meu amigo, não é a história dos meus colegas de trabalho, aquilo ali é um livro de ficção, é evidente que eu trouxe elementos para basear essa ficção, mas é um livro de ficção. Então, a partir do momento que eu fizer um troço, que a proposta seja uma correspondência maior com a realidade, com a minha própria vida, enfim, aí, bom, aí é outra coisa, mas é um livro de ficção, sabe? É que, Faleiro, também, o que tu tá colocando, assim, me chamou muito a atenção, a tua leitura é absolutamente perfeita, porque ele deixa de ser ficção na medida em que a tua linguagem, ela é produto de uma história de opressão e invisibilidade, e se ela chega a esse ponto agora, para que tu possa usar ela como um elemento de transmissão, então ela também é fundamentada em tudo aquilo que a história brasileira já massacrou e massacra e vai continuar massacrando a periferia, e aí ela transcende a ideia da ficção e ela se torna uma leitura de realidade muito forte, sabe que quando tava falando, eu tava lembrando, eu até uso nas aulas, também, claro, nessas aulas de filosofia, sociologia, a gente usa muito também a música, e tem uma música que ela é, ela agora completa 40 anos, que ela é muito uma cara de Porto Alegre, que é a Desgarrados, tá ligado nela? Aquela, eles se encontram no cais do Porto, pelas calçadas, que é uma música de 40 anos atrás, que mostra exatamente assim, o início de uma absoluta periferização e o início de uma criminalidade mais forte, porque parece que até então Porto Alegre simplesmente virava as costas para essas periferias, e elas não se faziam ouvir por não estarem também tão presentes, era uma coisa assim, Porto Alegre bem menor do que é hoje, né? Agora, a tua trajetória de escrita, ela me chamou também muita atenção quando tu disseste, a primeira vez que eu fui pago para escrever foi quando tu começaste efetivamente a escrever Os Supridores, que foi uma obra que tu levaste quase 10 anos, né? Como é que foi a produção dele? Na verdade, assim, esse momento que tu diz não foi o começo dos Supridores, né? Eu já tinha, já estava já no meio do processo, e esses 10 anos é complicado de explicar, porque tipo, né? As pessoas imaginam que eu sem tape e fiquei 10 anos escrevendo Os Supridores, assim, sem fazer outra coisa da vida, né? Não foi bem assim... Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu escrevi uma versão e ela levou uns 2 anos para ficar pronto, assim. É um pouco demorado, assim. 2 anos para ficar pronto, e o motivo de ser demorado são duas coisas, basicamente duas coisas. Primeiro que eu sou mesmo demorado para escrever, meu processo criativo é demorado, eu releio muitas vezes, reescrevo muitas vezes cada parágrafo dos meus livros, então esse é um dos motivos. E o outro é que eu estava conciliando com uma série de outros trabalhos, né? Tipo, eu escrevia, eu levava a sério, eu escrevia o maior número de horas por dia que eu pudesse, eu encarava como um trabalho, mas não era remunerado por isso. E aí eu tinha uma outra jornada que era da onde eu tirava dinheiro para o meu sustento mesmo, daí era... Às vezes eu estava na obra, né? Na construção civil, às vezes eu estava de porteira, às vezes eu estava trabalhando numa cozinha, então eu tentava conciliar essas duas coisas, é outro dos motivos pelo qual o livro, essa primeira versão demorou a ficar pronto. Depois que ficou pronto, eu fiquei um bom tempo tentando publicar, tentando publicar que são outros 500, né? Um ano ou dois tentando publicar, e nesse meio tempo fui escrevendo outras coisas e tal. E aí não consegui publicar, né? E eu tinha até um método, cara, tá ligado? Tipo, eu fiz uma lista de todos os contatos de editoras que eu pude e mandava e-mails para eles, assim, sabe? Tipo, oferecendo e tal. E aí eu tinha... Essa lista, eu mantinha o status ali, o status da minha comunicação com eles. Por exemplo, ó, mandei tal data e-mail para essa editora. Já passou três meses e eles não me responderam, então tá na hora de mandar outro. Ah, esse aqui respondeu, falou que eu tenho que pagar, custear a impressão, então pra mim não dá, então já riscava da lista. E assim é indo. E aí depois desse tempo tentando publicar, a gente vai amadurecendo, né, meu? Como pessoa, como escritor. Então eu olhava para os supridores e ficava descontente com algumas passagens, assim. Sabe? Porque fui amadurecendo. E aí eu pensei, vou fazer uma segunda versão. Então eu peguei a primeira versão, botei do lado, ia lendo e quando eu chegava nas partes que eu não estava satisfeito, eu fazia alterações, né? E aí foi mais um ano, talvez, um pouco mais, nesse processo, até eu ter uma segunda versão pronta, assim. Aí foi mais um tempo tentando publicar, sem conseguir de novo, não sei o quê. E aí depois veio ainda uma terceira versão, que foi depois que eu publiquei meu livro de contos, Vila Sapo, que tu tem aí, que tu me mostrou. É, demais, cara. Demais. Esse Vila Sapo aí eu fiz... Tu deve ter percebido que tem uma presença oral muito forte, né? Eu tento trazer a oralidade pro livro, no modo como as pessoas falam, no dia a dia e tal, mas era a primeira vez que eu fazia isso na minha vida. Até então, eu escrevia tudo sem trazer a oralidade pros meus textos. A experiência de tentar usar a oralidade foi o Vila Sapo. E como eu gostei do resultado, os supridores já estavam prontos. Isso me levou a ir mexendo os supridores pra trabalhar a linguagem. Então eu trouxe a oralidade pros diálogos que tem nos supridores. Foi a terceira versão. E essa terceira versão é que foi publicada depois. E boa parte, ao longo desses anos todos, uns três anos, assim, desse processo, quando eu tava escrevendo a primeira e a segunda versão dos supridores, eu trabalhava de porteiro e foi isso que tu mencionou, né? Eu me sentia pago pra escrever. Por quê? Porque eu não fazia basicamente nada, sobretudo no período que eu trabalhei na noite, né? Eu ficava a noite toda lá. Cara, depois das... Eu entrava às sete da noite e às sete da manhã. Depois das dez horas, todo mundo já tinha chegado, os moradores já iam dormir, né? Não tinha mais visita, ninguém vai sair pra passear com o cachorro. E eu não fazia nada. Eu ficava ali olhando pras câmeras, vigiando e tal, até de manhã, que quando o pessoal começava a acordar pra ir trabalhar, eu tava indo embora pra casa. Então essa noite toda que eu ficava, entre aspas, sem fazer nada, só olhando ali as câmeras, eu aproveitava pra escrever, né? Pra dar continuidade aos supridores que eu tava escrevendo naquele momento. E aí eu me sentia como se eles estivessem pagando o meu salário pra escrever o meu romance. Eu achei muito triste. Eu achei muito triste. Eu acho que tu trouxeste algumas questões muito importantes quando tu falaste do processo de construção e dos personagens, que tu me dissesse, é o que eu menos tenho pra falar. E eu falo isso pra ti porque eu escrevo, mas eu sou mais da parte da poesia e das crônicas. E o meu processo criativo, eu até às vezes eu fico incomodado de explicar o meu processo criativo, porque às vezes as pessoas querem que tu traga algum tipo de metodologia consagrada pela Academia Brasileira de Letras, e eu digo, isso não existe, comigo isso não existe. Às vezes as pessoas perguntam, essa tua poesia é incrível, quanto tempo tu levou pra fazer? Eu digo, 45 anos, porque eu tenho a minha trajetória de vida aí dentro disso que eu fiz. Mas aí eu queria trazer pra ti, eu não quero me tornar repetitivo citando racionais, mas porque realmente pra mim é muito importante. E aí eu quero recitar aqui duas estrofes de negrodrama e quero te fazer uma pergunta depois dessas duas estrofes. Eu acho que a genialidade de Mano Brown, na parte em que ele começa na negrodrama, que é a segunda parte da música, onde então ele retrata a dona Ana com ele no colo e ele diz, então, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Ei São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga a carne, é a torre de Babel. Família brasileira, dois contra o mundo. Mãe solteira de um promissor vagabundo. É a transposição da periferia pro asfalto. A periferia que pega o trem, pega o ônibus e desce na terra de arranha-céu, onde ela só pode ocupar aquele espaço nos espaços que lhe são permitidos. Atrás do balcão, na faxina, de ascensorista, de porteiro, na praça de alimentação do shopping ou limpando o shopping, não sendo bem visto na porta da frente, sendo desejado e esperado na porta do fundo. Como é que isso tu percebe a partir do momento que tu te colocas com uma preocupação há bem pouco tempo atrás, dois professores de história e eu falando, não, primeiro tu não estás falando pra nós, estás falando pra todos os nossos ouvintes e colocaste com muita propriedade o que tu disseste. Te pergunto, essas duas estrofes de negro drama são apenas estrofes de negro drama ou são estrofes da periferia em geral do povo brasileiro? É, não, eu acho que é da periferia em geral. E um pouco antes de discorrer sobre a própria mente, sobre o que tu quer que eu fale, eu tenho que fazer uma análise que, de fato, eles são foda, né, de modo geral, assim, os racionais e o Brown em particular, assim, eu sou fã deles, assim, não só como rappers, mas como pensadores mesmo. É uma coisa impressionante, assim. E aí é foda, né, eu quero só fazer esse comentário. É foda porque muitas vezes, e eu tenho medo que aconteça isso com as coisas que eu produzo, por serem da mesma origem, que, enfim, da mesma realidade social que os racionais abordam, muitas vezes o trabalho dos caras é visto como, é reduzido a uma ideia de protesto só, né, de denúncia. Cara, é muito mais que isso, né, são inúmeros os exemplos, né, tipo, naquela outra música, Jesus chorou, Ah, já viu? Cara, que ele tá preocupado porque disseram que iam pegar ele, não sei o que e tal, mas, velho, olha a forma como o cara pensa pra falar aquilo ali, né, e tal, ele vai, primeiro que o cara vai lá, lavar, vai no banheiro lá, não sei o que, tá meio mal e tal, e ele, olha a coisa narrativa, ele começa a contar a história, e aí vem uma voz falar com ele, não sei se tu lembra disso. Sim, lembro, lembro. Lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada como um dia após o outro dia. Ele se assusta com essa voz. Quem é? E a voz responde, sou eu, seu lado direito, tá balado por quê, nego? Desse jeito. E ele começa a conversar com essa voz. Durmo mal, sonho, quase a noite inteira. Então, são duas vozes conversando. E aí ele vai falar, são duas vozes até aqui. Aí ele vai falar, não, uma fita me abalou na noite anterior. Aí um outro cara falando com ele, tipo, alô, aí dorme, hein, doidão. Então já é uma terceira voz que vai contar. Mas essa voz conta o que uma outra voz contou. Então, velho, são várias, é uma escolha narrativa, isso tem um valor estético impressionante, velho. E aí nisso que tu tá falando, nessa música, o que mais me chama a atenção é que pra além da denúncia, pra além dessa consciência espantosa que eles têm da realidade, tu vê que ele começa essa música, um pouco antes dele começar a cantar, ele vai dizendo, né, ah, crime, futebol, minha vida vai ser isso aí também. Caralho! Forrest Gump é mato. Forrest Gump é mato. Exato. Eu prefiro contar uma história real, eu vou contar a minha. Daí o dia, daria um filme. Daria um filme, exato, daria um filme. E olha o que a gente tá falando sobre a invisibilização. Porra, histórias que dariam um filme. Cadê essas histórias da nossa literatura, velho? Cadê essas histórias do nosso cinema, velho? Cadê? Entendeu? Até porque tem uma... Sim, é. Até porque tem uma questão muito... Tem uma questão muito importante, quando tu falou assim que o rap não é só protesto, que o rap não é isso. Eu vou dizer assim, o rap, ele chega a ser na periferia um papel jornalístico, cara. Porque as crises, o enfrentamento, a discriminação, a dificuldade, a invisibilização, o periférico, ele se informa através do rap. Exatamente. Ele recebe os seus problemas a partir do rap. da mesma forma que na mesma periferia o pagode vai trazer as relações de amor, as relações afetivas, a relação da princesa e do plebeu para pegar um clássico do pagode, da mesma forma que o funk vai trazer mais essa questão corporal, o rap traz para ele a leitura do jornal, a informação jornalística, a preocupação, a consciência, mais do que a crítica, a consciência. E eu acho isso aí final. É muito bem colocado, eles são cronistas, os rappers todos, mas os racionais, a gente está falando dos racionais, que são cronistas, cronistas urbanos, e eles muitas vezes cumprem mesmo essa função de informar, e na verdade são múltiplas funções, porque na verdade eles constroem, tem um lance de construção de autoestima, percebe? Autoestima, entender que você é uma pessoa importante, que você tem o seu valor, que os teus símbolos, a sua bagagem cultural, intelectual, aquilo ali é do caralho, eu sou foda, é um motivo de orgulho saber cantar aquelas músicas, compreender aquele contexto, percebe? Eu me lembro quando isso, claro que isso é um pensamento em retrospecto, eu era muito novo para ter qualquer consciência, mas eu me lembro que era quase uma moeda de troca, saber as músicas, nós novinhos, indo para o colégio, sabe fórmula mágica da paz, de cor, eu sei, então canta tal parte, e aí o cara ia cantar, porque isso era motivo de orgulho, então faz também essa função de restaurar a autoestima das pessoas, mas enfim, sobre aquilo que eu estava falando do início, você falou do nego drama, e aí você vê que essa passagem, depois que ele faz esse anúncio, que daria um filme, a vida dele com a mãe dele daria um filme, ele faz esse anúncio, aí ele começa a fazer uma espécie de esboço do roteiro, essa parte que você citou, esses versos que você citou são isso, são esboço do roteiro, daria um filme, ele começa, manega uma criança nos braços, solitário na floresta com um catreta, veja, olha outra vez um moço em rosto e coração, São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne na torre de Babel, família brasileira, dois contra o mundo, mãe solteira de um promissor vagabundo, aí ele diz, luz, câmera e ação, gravando a cena, vai, um bastão. E aí ele começa a música, até porque a mãe solteira de um promissor vagabundo e a simbologia da dona Ana, que sempre foi, pô, eu me lembro quando morreu a mãe do Mano Brown, a comoção que foi no Twitter e tudo, porque o Brown, ele tem aquilo que a periferia tem, sem desmerecer os pais, a importância e o valor da periferia está na mãe, e a mãe da periferia é a mãe de todo mundo, é uma coisa impressionante, eu cresci na periferia onde a mãe de um era a mãe de todos, a mãe de um se preocupava com os filhos das outras, a avó de um era a avó de todos, como é que está meu neto, a minha avó dizia para os outros netos que não eram seus filhos, que não eram sua família. Então, essa simbologia da mãe, que muitas vezes, inclusive, faz com que, e esses dias eu estava abordando em uma sala de aula isso, é impressionante, a menina de classe média ou classe rica, a menina 14, 15 anos, quando ela engravida, acabou a vida dela, vai ter que fazer um aborto, estragou o futuro, estragou o sucesso, meu Deus do céu, que absurdo uma gravidez precoce. A menina da periferia, quando engravida, ela é promovida a mãe, ela é promovida a mulher, e ela passa a ser respeitada, muitas vezes, dentro da periferia, pelo próprio tráfico organizado, ali tem um filho que vai nascer, é uma simbologia completamente diferente, no simples fato de ter engravidado. Tu quer ver uma coisa? Eu não quero me prolongar, eu quero passar a bola para o Catani, mas uma coisa que eu acho importantíssima, eu fazendo comentários em sala de aula, porque eu sou professor em colégio particular, sou diretor em colégio particular, eu fazendo comentários em sala de aula, e às vezes eu me ligo em umas coisas assim, que são aqueles símbolos e signos da periferia que eu falei no início, e que às vezes eu não percebo, Faleiro, que são situações que são muito, muito difíceis de serem compreendidas por quem não é da periferia, e eu não percebo porque para mim é uma coisa muito normal. E aí eu estava contando algumas passagens da minha vida, e um menino na sala, ele ficou espantado quando eu falei, e eu falei sem dar nenhum destaque, eu estava só desenvolvendo minha narrativa, quando eu falei que eu tinha certa vez ido na vizinha com um pote e pedir um copo de arroz, uma xícara de arroz, e ele se espantou, e ele não sabia o que que era? Como assim pedir uma xícara de arroz para a vizinha? E aquilo me deu um start, e eu voltei e falei assim, tá, para aí, vocês também nunca bateram no vizinho pedindo para ir no banheiro porque o banheiro de vocês está ocupado? Está louco, soro, o que é isso? Como assim pedir para usar o banheiro do vizinho? Coisas para mim que estão na minha mente como coisas naturais, só tem um banheiro para seis pessoas, está muito ocupado, tu vai no vizinho pedir para usar o banheiro, tu pede um copo de arroz e mais, quando vai devolver o copo de arroz, nunca devolve o vazio, sempre devolve junto com alguma coisa, leva um pouco de açúcar, então, os signos da periferia que são em todos os lugares do Brasil. Catani? Eu acabei de mandar uma mensagem dizendo, deixa ele falar, porque o Viaro, cara, quando ele começa a fazer uma síntese, a síntese dele tem duas horas e quarenta e ele fala muito bem, ele é muito bom, ele vive, ele traz para a vida dessa palavra, mas, Faleiro, é muito bom eu e tu estarmos recebendo aqui o professor Viaro no nosso podcast hoje, né? Não falo mais, perdão. Não, foi muito bom. É que, diante de tudo isso, assim, na tua fala me veio muito o Pedro, eu te confesso que eu estou bastante órfão, eu estou órfão dos teus personagens. realmente assim, a figura do Pedro, a figura do Mark são figuras que me acompanharam e elas ficaram presentes em mim. E o Pedro é um cara que ele tem uma consciência também, justamente do que vocês estavam falando, da importância do quanto ele também tem coisas fodas e o quanto a vida dele não deve ser invisível. E ele coloca isso na consciência em cada fala dele para todos os demais. ele vai convencendo, por exemplo, o Marques que o Marques também é alguém. E eu acho que aí é o elemento revolucionário dessa tua obra. Eu acho que ela joga exatamente a visibilidade para dentro daquele que se sente invisível. Acho que aí é uma contribuição extraordinária que tu está fazendo para essa literatura. Estou certo nessa? Cara, espero que sim, porque passa um pouco por isso. sabe que as coisas todas que eu escrevo, já que tu está com o livro de contos e leu também o romance, eu acho que tu vai observar essas semelhanças, também está no livro de crônicas, enfim, tudo que eu escrevo tem essa tentativa de quê? De tentar humanizar figuras que não costumam ser humanizadas na literatura brasileira, não só na literatura, nas artes em geral. Tu vê que louco que... Vou dar um exemplo aqui, tá? Às vezes, na maior parte das vezes, quando tu pensa na tradição da literatura brasileira, das novelas, dos filmes, o que que tu tem? Tu tem uma pessoa, pensa no seguinte, tem uma pessoa humanizada, essa pessoa é humanizada, ou seja, o filme ou o livro vai explorar as problemáticas daquela pessoa. Poxa, ela está num casamento ruim, sabe? E ela está pensando se separa ou não separa, tu traz toda a carga subjetiva desse personagem, de repente ele faz uma viagem para Paris, né? Porque vai que, né? Aí, então, percebe? É uma pessoa geralmente branca, geralmente um homem, geralmente num contexto de classe média, enfim, e essa pessoa é humanizada. E aí, não é raro que apareça um filho da puta para sequestrar essa pessoa, sabe? Para sequestrar ou para assaltar ou uma violência de tiroteio ali, essa pessoa morre, sei lá, ou fica ferida. E aí, eu fico pensando nesse cara que sequestrou essa pessoa. A humanidade dessa pessoa não é trazida em nenhum momento, nenhum momento, sabe? Hoje em dia, a gente tem aquele discurso absolutamente terrível de bandido bom e bandido morto, né? Que é terrível, mas as pessoas ficam se perguntando de onde vem isso, velho? Vem daí, entendeu? Porque essas pessoas são apresentadas assim e não interessa o que essa pessoa viveu, não interessa as necessidades dessa pessoa, não interessa o fato de a narrativa invisibilizar, ocultar toda a experiência subjetiva desse personagem, contribui pra que a sociedade olhe essas figuras com a impressão de que elas não merecem respeito, de que elas não merecem dignidade, de que elas não merecem nada porque não importa, a vida daquelas pessoas não importa, mas pra mim importa, entendeu? Aquele cara foi criança, velho, o que aconteceu? Entendeu? Foi uma criança inocente como todo mundo, né? O que aconteceu até ele chegar à vida adulta e acontecer isso? Que dramas esse louco passou, né? Eu fico pensando nos anseios que ele teve e que ele não conseguiu dar vazão a esses anseios, os sonhos dele que foram mortos sistematicamente um a um até ele chegar a esse ponto. Então eu fico pensando em trazer a subjetividade dessa galera, tá ligado? Uma subjetividade que não costuma ser apresentada na literatura brasileira. E aí passa por isso que tu falou, né? Passa por isso de entender que a gente merece respeito, merece dignidade, a gente merece, a gente precisa se entender enquanto pessoas merecedoras de respeito e tudo mais, apesar de tudo ao redor nos dizer ao contrário. Mas só que isso é difícil, entendeu? Isso é difícil, isso não é fácil. Tu sabe que não são poucas as coisas que contribuem para isso. E a gente observa isso o tempo todo, pegando aqui o gancho do que o Viário estava dizendo ali, que isso é generalizado em todas as periferias do Brasil e tal, todas as pessoas experimentam isso por igual, as pessoas que têm essa origem social experimentam isso por igual, e tu percebe esse problema que a gente está conversando aqui nos mais singelos detalhes. Pensa no seguinte, pensa numa mãe levando lá o filhinho dela para conversar com o doutor, porque o guri está meio tossindo ali, e aí a mãe, tu já viu isso? Esse constrangimento que essa mulher tem de conversar com o doutor, com aquele cara branco ali, entendeu? Porque ela sente que o modo de falar dela é errado, sabe? Ela sente que a opinião dela não vale de nada na frente daquele cara ali, entendeu? Então, essa pressão de nos fazer a gente se sentir pouca coisa, ela está nas relações de trabalho, ela está nas relações sociais, nas mais variadas relações sociais que a gente puder imaginar quando tu encontra as pessoas na rua, entendeu? E fazer esse resgate, é sobre isso que eu estava dizendo, da função também de resgate da autoestima que o rap contribui, que a gente se entender enquanto pessoas importantes, pessoas de valor e pessoas dignas de respeito, né? Cara, me lembrou aqueles dois rapazes que roubam o carro e que ficam com a mulher no porta-malas, me lembrou muito. E sabe que nessa condição, o Viaro é um cara que nasceu e cresceu na periferia, mas é um cara branco de sobrenome italiano. E eu, cara, eu sou o estereótipo do sujeito que já nasceu privilegiado. sou um alemão de bunda branca e de olhinho claro que ninguém nunca vai olhar para mim atravessado. E a realidade que tu consegue trazer para esse tipo de pessoa como eu, que se permitir observar o impacto do teu olhar para com aqueles que são os invisíveis, se isso chegar a tocar pelo menos 1% dessa classe branca privilegiada, cara, o teu trabalho social já vai ter sido feito assim de uma maneira extraordinária. Se conseguir pelo menos quebrar o paradigma do sujeito, olhar para o outro desumanizando, tu está contribuindo muito mais do que metade da classe política brasileira nos últimos 50 anos. Não é, Viaro? É, mas eu acho que se... Eu acho antes de passar a bola para ti, assim, Tuio Alessandos, não sei se tu conhece o Alessandos, Tuio Alessandos, que ele publicou agora o Último Ancestral, essa obra maravilhosa, e que ele faz, e é um homem negro, jornalista negro, e ele faz uma analogia com São Paulo e com a quebrada de São Paulo e tudo mais, te recomendo, inclusive, a obra dele. Eu vou te dizer assim, antes de passar para ti, tu quer ver uma coisa? As coisas mais automáticas que a gente está falando, de como que é, como que não é, a pessoa que não viveu na periferia, ela não sabe, por exemplo, o que que é mentir onde que tu mora. Eles não têm ideia do que é isso. Eu moro na Auxiliadora, eu moro no Petrópolis, eu moro no Bonfim, eu moro na Chacra das Pedras, e aí tu chegava para mim na balada em Porto Alegre, eu morava em Alvorada, na Vila, e eu mentia, eu moro na Zona Norte, no máximo, era isso, porque se tu falar onde tu mora, tu não vai conseguir ninguém naquela balada, e não vão nem te olhar muito bem, aí entra o rap, aí entra a tua obra, aí entra o teu livro, por quê? Por que que o rap me disse nos anos 90? Não tem medo onde tu mora, é a tua quebrada, a tua quebrada estão os teus irmãos, na tua quebrada está o teu chão, na tua quebrada está aqueles que gostam de ti, e tu começa a te fortalecer na coletividade da quebrada, e daqui a pouco tu já vai nas baladas da quebrada e tu organiza e tu é dali, então ele também é a tua trajetória, a tua militância literária, vamos dizer assim, também é um fortalecimento desse sentimento de pertencimento, e eu queria que, se possível, tu falasse um pouco a respeito disso. Claro, passa sobretudo sobre essa coisa coletiva, aliás, esse senso de coletividade, olha que curioso, eu não estou querendo fazer média aqui, cara, tá ligado? Mas é verdade mesmo, essa é uma coisa que eu tenho dito também, às vezes as pessoas, as maiores virtudes que as pessoas veem na minha literatura não são virtudes minhas, a maior parte delas, sabe? São virtudes coletivas, né? São virtudes que eu compartilho com as pessoas que têm a mesma origem social que eu, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas, às vezes, eu já vi elogiarem como a linguagem que eu trago no livro é expressiva, de fato é expressiva, tá ligado? É uma linguagem expressiva, é um modo de falar expressivo, assim, que diz muito com poucas palavras, assim. Então, só que, velho, isso não é eu, isso não é uma linguagem minha, isso é uma linguagem compartilhada pelas pessoas que têm essa origem social, né? Então, esse senso de coletividade, ele, e não só no campo linguístico, né? Mas no campo social, das mais variadas formas, ele me parece que esse espírito coletivo, esse espírito até de empatia, ele, ele, estatisticamente, cara, ele é mais presente e é mais favorável de ele acontecer nas periferias, sabe? Olha que curioso isso, porque tu pode, claro, encontrar lá um cara da periferia, aliás, tu encontra mesmo, não é pouca gente, tu encontra as pessoas na periferia que detestam a periferia, que se puderem vão embora dali, gostam das músicas que se escuta ali, não gostam do, pessoas assim, tu encontra, sabe? e tu vai encontrar pessoas individualistas da periferia, claro, mas estatisticamente, essa coisa que tu falou de tu ir pedir um arroz e depois botar com a xícara, com açúcar ali, com alguma coisa, tá ligado? Velho, isso também é muito comum, aliás, isso é o mais comum, né? Então, todo essa, o fato de as pessoas experimentarem juntas ali uma série de problemas, facilita com que as pessoas tenham uma sensação maior de empatia com as outras pessoas. Eu nunca vou me esquecer de um troço que hoje em dia parece absurdo até pras pessoas da periferia, porque eram em tempos mais difíceis, entendeu? Eu me lembro de uma vez, quando eu era bem pequeno, de um cara que foi pedir um pão, velho, na casa da minha avó, e a minha avó chamou o cara pra comer na mesa, velho, chamou o cara pra comer na mesa, o cara sentou e comeu com a gente na mesa, entendeu? E ela ofereceu, tu não quer passar a noite aqui? Ele não quis, não, podia passar a noite ali, entendeu? Isso é impensável, velho, num bairro de região central, isso é impensável. Aliás, quando eu tava trabalhando de porteiro lá, foi o meu primeiro contato com as galeras dessas regiões mais, digamos, mais abastadas, algumas coisas me chocaram, porque tipo, tu falou que o aluno teu lá se espantou com o Tuteiro pedir uma xícara de arroz, mas eu me espantei com uma coisa ainda mais incrível, que foi o seguinte, eu tava lá, chegou uma mulher na portaria, ficou por ali esperando um táxi, eu acho, e aí passou um outro morador, eles moravam no mesmo andar, e eram moradores antigos, moravam ali há alguns anos, e aí o cara passou pra ir passear com o cachorro, nesse meio tempo chegou o táxi da mulher, ela foi embora, o cara voltou, aí ele perguntou, essa mulher que tava ali, ela é moradora daqui do prédio, a mulher é tua vizinha, há anos, ela mora no mesmo andar que tu, e as pessoas não se conhecem, as pessoas não têm relação, elas não têm convivência, isso é uma coisa que é absolutamente espantoso, na periferia as pessoas compartilham, as pessoas vivem junto, e quase tudo, até porque, tipo, esse lugar, essa experiência social, por conta de toda a opressão que a gente tá conversando ao longo de toda essa nossa conversa aqui, o que acontece é que sempre quando alguma coisa dá certo pra alguém, isso é uma construção coletiva, velho, é sempre assim, sozinho, tu nascendo no contexto social desse, que aqui pra citar o Serginho Meritino, um lugar onde tudo é difícil demais, as coisas só dão certo quando as pessoas compram a tua ideia, quando é uma construção coletiva, o meu próprio livro é um exemplo disso, teve que uma mina lá da periferia aceitar publicar meu livro, meu primeiro livro, meu livro de estreia, porque eu tava anos tentando publicar e não conseguia, precisou uma mina preta da periferia que criou uma editora só pra publicar pessoas da periferia e pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado editorial, precisou ela comprar minha ideia, precisou a Dalva Maria Soares, Ivanilton Gonçalves, que escreveu o prefácio do meu livro de estreia, comprar a ideia, precisou todo um coletivo fortalecendo o meu rolê, entendeu? Por isso sozinho, tu não... Então, eu acho que é por isso, eu acho que é pelo fato de as construções serem estatisticamente coletivas na periferia é que se desperta todos esses espíritos. Cara, eu tô arrepiado de uma maneira, porque assim, eu e o Viara nos aproximamos há 15 anos, né, Viara? 20. 20 anos, cara. E aí a gente também se aproximou muito por história em quadrinhos, de uma que acho que tu não conhece, porque nós somos mais velhos que tu, Mortadela e Salamim. E aí o Viara sempre foi uma referência de me ensinar muitas coisas que no meu espaço de criação eu não tinha tido. E vocês estão... vocês estão proporcionando uma das mais belas e sensíveis aulas de sociologia que eu tive. esse é um podcast para a gente guardar, Viara, assim... Sabe quando guarda pedestal... É um podcast que vai faltar tempo. Tá acabando. Tá acabando. Falta tempo. Passou. É, faltam mais uns sete minutos, mais ou menos, para a gente encerrar. Tá demais. Uma coisa, Faleiro. Porque uma coisa, Faleiro, que eu vou falar contigo que para nós é uma coisa muito normal, mas para o Catani de repente não vai ser tão normal assim. Para os nossos ouvintes também não. Mais uma coisa que são esses signos da periferia. A pessoa que mora fora da periferia e que pega ônibus, não vou falar que tem carro, pega Uber, não. Mas mora fora da periferia, mas pega ônibus. Essa pessoa, quando vai sair de casa, ela toma banho, se arruma e desce para pegar o ônibus. Eu falo para os meus alunos isso? Eles dizem, tá, senhor, mas isso não é o normal? Tomar banho, se arrumar e descer para pegar o ônibus? Eu falo, não. Na periferia é o horário do ônibus que define quando que tu vai tomar banho e quando que tu vai te arrumar. Porque se tu não pegar o ônibus no horário, o próximo é daqui meia hora. E aí não adianta mais ir. Aí tu está atrasado para o emprego. Não é passa cinco, seis ônibus na porta da tua casa ou na parada. Não. Tu tem o ônibus das seis da manhã, depois o das seis e meia, depois o das sete. E se tu não pegar, tu vai chegar... Então, tu sabe o tempo que tu tem que fazer. Está muito aqui. É mesmo. Tu tem que saber o tempo que tu vai fazer. Eu cresci, faleiro, correndo atrás de ônibus. Mas eu digo para os meus alunos, não é andando rápido. Correndo. Descer a lomba correndo. Porque se eu não pegar isso aí, eu vou chegar atrasado. É uma hora até Porto Alegre. Eu morava em Alvorada. Eu tenho que ir correndo. Eles não sabem o que é isso. E isso cria na periferia laços. E que tu trouxeste de forma brilhante. Eu tenho que ler teus livros? Eu não sei disso. Está sem tempo. Mas eu tenho que ler. Mas por quê? Porque tem uma outra coisa na periferia que é incrível. Eu apresentava em Porto Alegre amigos meus e dizia, esse é meu vizinho. Depois de muito tempo, fui perceber que quando eu dizia, esse é meu vizinho, a pessoa que estava ouvindo achava que o cara morava do lado da minha casa. Não! Cinco quadras de distância é meu vizinho. Dez quadras é meu vizinho. Por que é meu vizinho de periferia? Não é vizinho de rua. Todo mundo é vizinho. Todo mundo é irmão. Sabe que no meu livro novo de crônicas, tem uma crônica que eu dediquei ao meu bairro, assim, e eu toquei nesse assunto que tu estava dizendo. Que eu estava dizendo que, cara, aqui todo mundo é vizinho, entendeu? Às vezes aparece os caras ali, o cara, sei lá o que, o cara está fazendo ali uma pesquisa para a universidade, o cara mora lá no raio que o parta. Ó, tu pode perguntar. Claro, vizinho. Todo mundo é vizinho. Claro. Ela pode vir da Austrália que o cara é vizinho. A maior prova do que eu falei que toda periferia é igual, a maior prova, é que eu citei nessa entrevista várias coisas que estão no teu livro sem eu ter lido o teu livro. Por quê? Exatamente, é. Porque é periferia. Porque é periferia. Porque é impossível não estar no teu livro. Porque nós temos um conjunto de códigos e eu estou muito satisfeito em falar contigo hoje, cara. Muito satisfeito mesmo. Não, e o livro... Satisfação minha. O livro de crônicas é... Olha o título, hein? Falei. Cara, em que mundo tu vive? Sensacional, né, cara? E eu acho que esse nosso bate-papo hoje ele vai colocar muita gente que eu vi diante dessa pergunta. Cara, em que mundo eu vivo? Pois é, tu sabe que eu estava vendo o Viara de falar do ônibus, velho. E aí eu estou trabalhando num romance novo e eu também abordei essa questão no começo do romance ali porque, tipo, tu falou dos horários mas, velho, isso quando não acontece de não passar, né? Exato. Às vezes tu tá ali tá uma galera ali, né? Uns 15 na parada, assim e aí, puxa, era pra passar 7, 7, 5, nada 7, 10, nada e puta que pariu. E aí não passa, velho. E aí, o que que houve? Estragou? Não sei, não. E se não passar dois já aparece gente vendendo água vendendo rapadura vendendo cachorro quente o pessoal já vai vender porque sabe que o pessoal tá com fome e o ônibus não veio já vão lá vender é uma coisa impressionante. Isso é uma... Cara, essa coisa dos ônibus aí é uma coisa que eu observava muito daí eu trabalhava lá no bairro dos Burguês, né? Eu trabalhei na Bela Vista lá meus ônibus lá ou ali no Petrópolis, assim, velho eu ficava olhando passava um atrás do outro passou um mas já tá passando o outro tudo vazio porque, claro, porque a maioria ali tem carro pega um táxi, sei lá então a maioria dos ônibus vazio passava um atrás do outro e eu ficava espantado com aquilo. Aqui no Pinheiro a gente sabe que tem um ônibus que é uma lenda que é o circular T-8 se eu não me engano e aí a moral dele é que ele vai andar pelo Pinheiro vai andar de um andar dele na URGS lá no campus lá do Vale lá em cima e aquele ônibus passa quando quer, velho ele passa quando quer sério, uma vez o cobrador me falou isso ele me falou exatamente isso porque pra mim teve uma época que eu tava estudando no colégio de aplicação ali fazendo EJA então pra mim era bom pegar aquele ônibus, né? E aí ele nunca eu nunca conseguia pegar num dia ele tava vindo eu peguei e aí eu pensei bom, já vou me interar dos horários ter um tempo o cobrador meu, quando é que passa aqui, tu sabe os horários e ele começou a rir eu, não, não sério quando é que passa meu, passa quando passa quando passa, passa quando passa tu não sabe nem a hora que vai passar mas tu sabe que essa é uma coisa que não se restringe aos ônibus, né? Isso é uma coisa que são absolutamente toda a... a gente tá falando aqui de presença do Estado, velho tá ligado? Presença de serviços públicos é disso que a gente tá falando e nas periferias a única presença do Estado é a polícia esse é o ponto é a opressão é a polícia a polícia vai estar sempre ali vai aparecer nunca é pra segurança, né? não, nunca segurança, infraestrutura lazer, cultura não, nada é sempre opressão e aí o que que acontece? quer ver um outro exemplo disso que é o mesmo fenômeno que tu tá falando dos ônibus é... aqui tu tem muitas praças assim só que os matos assim vão na altura do teu peito porque porque fica abandonado entendeu? mas tu morando na periferia tu é um cidadão e tu paga os teus impostos também tu compra comida e na comida tá embutido os impostos que vão pagar o salário dos garis mas eles não vão limpar onde tu mora e foda-se vai ficar tirado lá vai ficar abandonado aí e não só praças pequenas aqui tem o maior parque eu acho que em Porto Alegre que é lá o parque Chantillère que aqui na fronteira da Loma do Pinheiro tem a mão absolutamente abandonado não é o tamanho portanto não se trata disso mas quando tu vai numa redenção da vida ou numa praça da empal da vida tu vai ver equipes de 15, 20 garis limpando um tá cortando a grama o outro vai pegando a grama o outro sei lá o que tá fazendo uma equipe pra deixar tudo bonitinho sabe? por quê? porque a presença do Estado tá naqueles lugares mas não tá no lugar onde a gente mora cara infelizmente chegamos no ponto final eu passaria umas três horas te ouvindo já tô ansioso pra voltar a te ler Viaro hoje eu vou deixar contigo assim a finaleira porque eu só tenho a agradecer obrigado Faleiro obrigado por ter dado esse retorno pra gente olha galera foi muito muito gente boa que bom que bom que tu tá aqui que bom que tu tá produzindo vida longa a ti grande produção velho obrigado inclusive por contribuir muito com as aulas que eu o Viaro e diversos professores daremos agora e por diversos anos tu pode ter certeza que tu vai estar dentro de muita sala de aula desse Estado e desse país velho muito eu quero e eu e eu quero aproveitar o encerramento pra dizer que tu não só vai estar dentro de salas de aulas deste modo como eu quero já dizer que quero te contratar pra vir no meu colégio em São Leopoldo quando acabarem essas pandemias definitivamente pra que tu venha conversar com a gurizada no auditório do colégio é uma questão de entrar em contato contigo pra gente fazer esse tipo de coisa e eu quero encerrar o programa trazendo mais uma contribuição da periferia é rápido tá Viaro mas é rápido é rápido é rápido segura teu braço pra não doer é rápido certa vez certa vez uma pessoa veio feliz da vida uma burguesa feliz da vida me dizer tu viu só 2014 tu viu só que a prefeitura de Porto Alegre pensando na periferia vai colocar telões no extremo sul da cidade pra que elas possam assistir a Copa do Mundo já que a FIFA Fan Fest fica tão longe ali me caiu uma chave abismal porque ali eu pensei essa pessoa não consegue perceber que o que a prefeitura de Porto Alegre quer é que a periferia não vá na FIFA Fan Fest junto com os gringos e que se contente com uma tela lá na periferia eu sou o professor Adriano Viário junto com Fábio Catani esse foi mais um episódio do Batcast tchau 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 tchau